Contagem regressiva Até 5 Números grandes Rosa e azul Se você quiser, use um fone de ouvido Para uma experiência melhor Fundo preto, fone de ouvido, vídeo branco Efeito TV com problema Claquete de cinema Efeito vídeo VHS VHS Estrutura 6 a 3D se movendo Culturas surdas, libras, culturas surdas Morte metáfora, troca mais energia Esse é CEL Mato Grosso, apoio com Rádio Consultoria WT O AC Design Acessível em libras Estrutura Experimentando Estrutura 3D Maleado Semão 30 Uma estrutura branca Com tons coloridos Estrutura para a gente Mecleta O acessível em libras Fundo branco Fundo de ondas sonoras Ondas musicais Representação casual da música Aparecendo montanhas Como colorido rosa Aparecendo montanhas E refletidas E refletidas no envio A mãos Sozendo sinais Em línguas de sinais Ao mundo E logo do projeto Sobreposto Tintas rosas Derramadas em slow motion Postes de fiação De rua Nós nos movemos Entre formas Luara Conrado Tradutor e intérprete De libras Mestre em cultura contemporânea Luara está de blusa preta Um ato corriqueiro Como atravessar a rua É impregnado de formas De óculos Luara é negra Com cabelo cacheado E está Sinalizando Observar as pessoas E as casas Notar a claridade do dia O calor Os reflexos Cores Lembrar dos sonhos Dos cheiros Do que se relacionava Com o mar Pássaros voando Céus Com compromissos a cumprir Gostando Ou detestando O preciso instante E ainda associando-o A outros E tudo isso São formas Em que as coisas Se configuram Para nós Mara ao fundo Gotas de chuva Os processos De criação Ocorrem No âmbito Da intuição Embora Integrem Toda a experiência Possível Ao indivíduo Também É racional Trata-se de processos Essencialmente Intuitivos Diversas opções E decisões Que surgem No trabalho E determinam A configuração Em vias De ser criada Se reduzem A operações Dirigidas Pelo conhecimento Consciente Intuitivos Esses processos Se tornam Conscientes Na medida Em que são Expressos Isto é Na medida Em que Lhes damos Uma forma História Cultural Surda Pessoa mexendo Disco Divino Ao fundo Revelação Cultural Nessa fase Os povos Surdos Não tinham Problema Com a educação A maioria Dos sujeitos Surdos Dominava A arte Da escrita E a evidência Porta Se abrindo Ao fundo Antes Do congresso De milão Havia Muitos Escritores Surdos Artistas Surdos Tintas Coloridas Ao fundo De várias cores Tintas Coloridas Sobrepostas Ao fundo Preto Professores Surdos E outros Sujeitos Surdos Bem sucedidos Craquete De cinema A fundo Craquete De cinema Vermelhos Abrindo De teatro Isolamento Cultural Ocorre Uma fase De isolamento Da comunidade Surda Em consequência Do congresso De milão De 1880 Que proíbe O acesso Da cultura De sinais A educação Dos surdos Nessa fase As comunidades Surdas Resistem A imposição Da língua Rural Fundo Rosa E Azul O despertar Cultural A partir Dos anos 60 Inicia Uma nova fase Para o Renascimento Na aceitação Da língua De sinais E da cultura Surda Após Muitos Anos De opressão Ouvintista Para com Os povos Surdos Karen Strobel 2008 Pela branca Escrita Loading Carregando Imagem VHS De fundo Em que momento Se tornou Anormal O corpo Surdo Se compreendeu Em problema Que significados Adquirem O corpo Normal E o corpo Anormal Em contextos Sociais Políticos E epistemológicos Como O das sociedades Ocidentais Contemporâneas Contemporâneas Criação E criatividade Fundo rosa E azul Plástico Qual a diferença Entre criatividade E processo De criação Fundo preto Efeito VHS O enfoque Do ser humano Criativo Consideramos A criatividade Potencial Inerente Ao homem E a realização Desse potencial Uma de nossas Necessidades As potencialidades Dos processos Criativos Não se restringem Porém A arte O criar Só pode ser visto No sentido Global Como Um agir Integrado Em um viver Humano Fundo preto Espectros Desfocados Amarelo E laranja Além do Sign Dance O design As artes Generativas E interativas Podem Contribuir Para Relacionar E associar A música Com formas Texturas Estéticas Que Tragam Sensorialidade E sensações Relacionadas Aos elementos E sons Contidos Na música Fundo azul Rosa amarelo Degrade Um som Ruído Ou música Pode nos remeter A uma memória Afetiva Olfativa Podemos Associar Um som A uma imagem Objeto Ou sensação Por exemplo Ou ruído A imagem De uma tv Fora do ar Que é o barulho Que nós ouvintes Ouvimos Fundo azul Rosa E no mundo Existem diversas Pessoas surdas Que são profissionais Criativos E artistas Que produzem obras Atravessadas Pelas questões Que envolvem A experiência Com a surdez Existem muitos eventos E projetos Que desenvolvem Produções artísticas De tecnologia Musulilais Arte E multissensorialidade Para que todos Possam fruir Da experiência Agora vou mostrar Outras modalidades Artísticas Que envolvem Processo criativo Artístico E libras Ou poesia visual Geralmente Já composta Em libras Islã do corpo É uma modalidade Poética Performática Que utiliza Libras Português Em competições De poesia A apresentação É realizada Por uma dupla De MCs E sempre Está presente Algum tradutor Intérprete De libras Música Interpretada Em libras Pode ser Interpretada Por um ouvinte Ou surdo Siren Dance Modalidade Modalidade performática Que envolve Libras Música E dança Na interpretação São interpretadas Também as informações Sonoras Dos instrumentos Musicais Por exemplo Guitarra Baixa Bateria E etc Visual vernacular VV Também conhecida Como Libras 3D É um recurso Artístico E poético Próprio das línguas De sinais Pode ser utilizado No cotidiano Na música No teatro E na literatura surda Esse recurso Faz com que As narrativas Sejam visualizadas Música Espere Música Tchau.